Alguém vem numa batalha contra eu, velho? Numa de covert, numa batalha covert, clã Alguém vem? Alguém tem 15 dói pra ir contra eu? Ó, tô esperando quem vai vir, velho Tô esperando, tô esperando Aí foi, o Thiago entrou, velho O Thiago entrou, clã Vamos torcer com... Ah, se o Thiago não é, eu vou ficar feliz também, foda-se Ah, mas eu ganhei Eu ganhei, Thiagão, a Mac Industries é melhor Mas foi NA, velho, ganhei 15 Ah, que legal, velho Eu vou ficar fazendo batalha contra vocês, velho Vou gastar esse meu saldo todo em batalha com vocês, velho Ó, o Thiago foi outra, clã Ah, Thiagão, tô torcendo pra você ganhar agora, velho Caralho, Thiagão Passa Isso, quem que será que ganha? Nossa, o Thiagão profitou agora, hein 19 mais 14 Eita Porra, o Thiagão solou eu, velho Caralho, criei outro, criei outro E o Thiagão já entrou, velho Manda um easy no chat, Thiago Eita, não faz isso não, Thiagão Fair play Ai, que merda Ele ganhou de novo Caralho, Thiagão, você tá me solando, velho Tá 2x1 pro Thiago Chipanzé agora entrou Ih, o Chipanzé eu ganho fácil, velho Ah, do Chipanzé ganhou pra caralho, velho Porra Porra Caralho, eu só tô me fudendo, velho Aí, ó E jeito mais fácil Eu só tô perdendo Não é possível Ah, agora eu ganhei A PP Bison é muito melhor que a MP7 Não tem como É É NA pra caralho, né Que eu tô me fudindo Do mesmo jeito Aí O Thiago mandou um easy, velho Vocês tão torcendo pra eu perder, velho O Thiago tá me ripando, velho O Thiago tá ripando eu, velho Mano, eu tô fazendo batalha no CSGO.net contra os inscritos e o Thiago tá me ripando, velho Agora eu ganhei Agora eu ganhei Não tem nem como Essa porra da CCZ ser melhor que uma Alpo Ganhei Easy Easy, Thiago Easy, toma Vamos outra Vamos outra, Thiago Vem Vem, Thiago Ele ganhou de novo, velho Velho, o Thiago não tá tanto no Profit, mano Ele tá com muito Profit Ele ganhou uma AK de 50 e poucos DOL, velho Ah, não O Chimpanzé não tem como, velho Pode editar F pra mim O Chimpanzé eu não ganho nunca Do Chimpanzé eu não ganho nem fudendo, velho Eita, duas merdas O Pai se fuder Ah, ele ganhou Ah, se fuder, velho Ele recuperou pelo menos de dinheiro Eu me fudi Ah, mano, é F E ainda tem gente que fala que a conta do Salon é bufada Pois é, velho É do Thiago que é bufada Ah, nem fudendo que vai passar pra cá Ah Ih, eu acho que ele ganhou de qualquer jeito, mano É, velho E aí, pra vocês verem Ei, tem 3 contra o The Plug Deve ser gringo, velho Eu sou desse lado aqui agora Nossa Mamei, velho Nada Ganhei esse fudeu gringo Nossa Fude de novo contra o The Plug Caralho Caralho Eu só tô me fudendo, velho Nossa Se passe eu ia dar Eu perdi pros inscritos tudo, mano Eu perdi pros inscritos tudo Opa Fala dele É isso Tamo de volta Vamos recuperar essa grana Ó Agora foi God Agora foi God pra caralho Voltamos pra 50 Doll Mano, eu vou criar uma da Team Spirit agora Tiagão, vem Se você tiver coragem, vem O Tiago entrou, velho Do Tiago eu não perco mais, velho Eu não perco mais pro Tiago Nem fuder Ah Olha a Glock que ele ganha Velho, o Tiago tá me ripando, velho Ó o Tavo Tavão Tavum Tavum Mano, a conta do Tiago é bufada demais, velho Agora eu ganhei Agora eu ganhei Não tem como eu ter perdido agora, não É, ganhei Mas não pagou a caixa, mano Velho, eu vou depositar mais Eu vou ficar indo Ó o Tiago Mano, não tem como ganhar do Tiago, velho Não tem como É impossível ganhar do Tiago Aí Tô falando, velho Ele é cheatado, mano Ele é cheatado, velho O Tiago é cheatado, velho Não, vou depositar mais 100 Doll aqui, velho Lembrando que sempre que você for depositar Deposita usando o console Mano, eu vou tentar fazer uma batalha de faca contra um inscrito, velho Seja o que Deus quiser Depositei Vamos fazer batalha até chegar em 200 Na hora que chegar em 200 A gente faz a batalha de faca Ai, velho Só os 6 mesmo Pra incentivar Pra fazer uma porra dessa, velho Tiagão Então vem, Tiago Mas vem tranquilo Vem tranquilo Que eu Tô boladão Tiagão Vem tranquilo, Tiago Não vem na esperança, não, velho Já tá 9 a... Ah! Passa! Passa! Ah! Ok, ok Ok Isso, Tiago Vem tranquilo Vem tranquilo, Tiagão Ai, meu Deus do céu E aí, quem será que ganhou? Eu acho que eu Easy, Tiagão 25 dólar pra casa Vem, Tiago Já tá quanta a batalha? Eu tô ganhando 9 a 6 Tá 9 a 6 agora Vou virar, velho Ih, agora o Tiago ganhou easy Tiago ganhou easy agora, eu acho É 10 a 6 pro Tiago, velho Ih, deplugue Será que esse deplugue é BR, mano? Ih, nunca perdi pro deplugue, mano E se empata? O que será que acontece? Contra o deplugue eu ganhei todas Aí o guruzinho É o guruzinho esse daí, velho Ih, eu acho que nós dois mamamos o guruzinho Nossa, ganhei, mas ganhei 3 doll Vou criar uma da covert, mano Acho que a covert é melhorzinha Perdeu uma, as demais ganhou tudo Aí o Tiago vai Velho, o Tiago Ganhei E eu acho que agora o Tiago Nossa, a medusa do lado, velho O Tiago ganhou uma skin de 50 Outra de 50 E mais as skins que eu ganhei, saca? Caralho, eu achei Puta, ele ganhou Ele ganhou Essa do Zete é boa pra caralho Ganhou Velho, eu tenho dinheiro pra fazer mais uma E agora vai ser a de faca, mano Agora vai ser a de faca Quem que será que vai entrar contra eu na faca, velho? Quanto que vale esses caros 20? Caralho, 21 doll God, ganhei easy Mano, o negócio é que... Eita, eu acho que eu perdi Caralho, ele profitou pra porra agora Mano, vamos pra faca, velho Seja que Deus quiser, tá criado É agora, clã É a hora É a hora, clã Digita F de fé, vai Vamos ver quem que vai entrar aí Quem ganhar, velho Ganha Eita, que o buruzeira O buru foi, velho Ai, meu Deus Uh! Uh! Ai, ai, qual que é mais? Ganhei! Puta, que pariu, velho Porra, ganho Uma de 250 E uma de 317 Uh! Estouramos no norte, velho Cê é louco Na batalha Cê é louco Ô, guruzeira Vamos fazer o seguinte, irmão Obrigado por ter topado essa brincadeira comigo Obrigado Lembrando que pra abrir a caixa de faca Custa 140 dólares Porque usando o cupom Saulo Ganha 40% Guruzeira Essa faca aqui, ó Eu vou devolver pra você Daqui uma semana Você manda o seu trade link Que eu vou mandar a ela Ela não tá disponível Ela não tá disponível Então já fala aí pra mim, guruzeira Qual skin você quer aqui Que eu vou devolver pra tu, irmão Eu vou devolver pra tu Obrigado pelo conteúdo, irmão Foi sensacional AK para alegria do chat Aí, galera O guruzinho falou aí no chat Que pode pegar AK para alegria de vocês Então vamos pegar AK Velho Eu de coração Uma das melhores sensações Que dá aqui no CSGO.net Essa função já tem há séculos E eu nunca tive essa ideia sensacional De fazer essa batalha contra inscritos, velho E vamos pegar a Talon também Ela tá disponível A Talon é minha E AK eu vou devolver pro guruzinho Que, mano, o mínimo, né Que eu posso fazer por ele Que ele veio, depositou Provavelmente depositou Usando o meu cupom Que é Saulo S-A-U-L-L-O Que dá 40% de bônus Aqui no CSGO.net Chegou a Talon Ela veio Well-WARN Mano, imagina se essa porra Vem Blue Gem ainda, velho Ai, meu Deus do céu É isso, cara Puta que pariu Velho É no backside É no backside Mas é Blue Gem no backside Que se for Blue Gem É, quase Blue Gem Ai, velho E desse lado tá bem gold, velho Tá bem gold Eu vou até entrar na minha outra conta Só pra inspecionar ela no jogo Que, velho, olha isso Velho, eu fiz uma batalha de faca Contra o inscrito E ainda ganhei uma Talon Blue Gem, mano Com certeza isso daqui Tem overpay Com certeza Aí, clã 5, 4, 3, 2, 1 Cara Olha essa vaca, clã Cê tá maluco Que coisa linda Que coisa maravilhosa, irmão Isso aqui com certeza tem overpay, mens Olha isso Olha isso, irmão Cê tá maluco, papito Ó, o playside dela muito gold Parece muito uma gold gem Olha esse playside que maravilhoso Muito gold gem E o backside Blue gem Caralho Que sensacional Aí, rapaziada Vamos renomear a faquinha, então Aí Ficou show assim, não ficou, clã? Aí Talon Estrelinha Gold and blue Estouramos Demais No norte Irmãos Olha isso aqui Chegou A AK Que a gente pegou Pro guruzinho Mano, é gold gem É gold gem Essa porra Se não é gold gem É muito parecido Com uma gold gem, velho Olha isso aqui E essa AK tem um diferencial A mira dela E um aqui na mão Cê é louco Tá aí, ô guruzinho Tamo junto, irmão Espero que você tenha gostado Pra caralho De coração Espero que você tenha gostado Pra caralho Dessa cama Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Que linda Obrigado de verdade Você que assistiu o vídeo Se você puder se inscrever Vai me ajudar bastante Se você puder usar o cupom Saulo no csgo.net Vai me ajudar mais ainda Tamo junto, meus lindos Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, bens Tchau Tchau